Canto canções de amor Muitas canções, meu amor Pra recordar aqui Tudo que entre nós passou Só pra pensar em ti E em meus sonhos Sempre ter você Vou continuar te querendo Te amando sempre assim Só pra pensar em ti E em meus sonhos Sempre ter você Vou continuar te querendo Te amando sempre assim Na rima dos versos eu te vejo Viajo na melodia do desejo Em ritmo louco Bati o meu coração Sem teus beijos Teu calor Sem emoção Na rima dos versos eu te vejo Viajo na melodia do desejo Vivendo e sofrendo Nesta triste ilusão Na espera que um dia Você volte pro meu coração Só pra pensar em ti Só pra pensar em ti E em meus sonhos Sempre ter você Vou continuar te querendo Te amando sempre assim Na rima dos versos eu te vejo Na rima dos versos eu te vejo Viajo na melodia do desejo Viver e sofrendo Viver e sofrendo Nesta triste ilusão Na espera que um dia Você volte pro meu coração Na espera que um dia Você volte pro meu coração Paixão Paixão Paixão